Platform Adventures, Nightfall, vamos ver essa. Vamos ver. Ô Alisson, obrigado aí pelas estrelas, cara. Tá bugado o meu bagulho de estrela aqui. Obrigado aí quem tá compartilhando também, o Rui Almeida, o Abner. Gente, e vocês? Você já compartilhou? Compartilha aí, aproveita e vê se o sininho tá ativado. Vê se você segue a página, tá bom? Olha! Cadê a Lidia, Sid Clay? Vamos, vamos, Skyzinho, depois do Mario? Caralho, tem que ser com brasa. Tá. Fudeu. É, é muito fácil não. Esse pulo aqui é filha da puta. Nossa senhora, é muito alto isso aqui, cara. Quase que não deu. Ah, daqui pro outro lado. Caraca, não é muito fácil mesmo não, cara. Nossa, morri. Caraca, o Rodrigo, o Rodrigo Oliveira, ele mandou a réu agora, ó. Vai fuder uma buceta ao invés de perder tempo na vida da ilusão. Cara, mas o senhor Oliveira pensou que nem todo mundo consegue transar, cara? Já pensou nisso? Tá ligado? Eu sou um cara feio, tá ligado? Eu sou um cara feio, cara. Não tem escolha. Eu tenho que ficar em casa jogando videogame, cara. Pô, ainda bem que a humanidade tem pessoas como você. Né? Ufa. Ai, meu Deus. Nove e meio. Nove e meio. Sabe o que é engraçado? Porque esse é o mesmo cara que fica vendo jogo de futebol na TV. Tá ligado? É o mesmo cara. Mas tá tranquilo. Só pode, só vale o que ele goste. O que os outros gostam não vale, não. Opa, foi meio rápido demais. Tchau, tchau. Agora eu erro, porque eu sou destes. Pois é, o cara vem falar de transar na live de Mario Maker, cara, fala aí, Alisson. Brincalhão! É um brincalhão, é um brincalhão, comediante, piadista. Chega na mina e fala que tem dedos hábeis. Eu amo meu chat. Cupacoincaper. Vamos ver. Valeu, Edson. Entendi. Vamos ver. Você cantando é um ótimo streamer. Tu que é um invejoso, cara. Eu tenho que fazer aqui. Ah! Pim, pim, pirim, pim, 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 pim. Piriri. Pim, 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 pim. Pim, piru, piruliririm. Piruliririm. Pirulurim. Pirulurim. Pim, 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 pim. Isso aqui é definição de na hora do 10, irmão. É o quê? É o quê? Não! Chutei o capeta manco. Você tá de putaria. Tá de putaria. Não é possível. E aí, Brenner. Tudo bom, cara? Obrigado aí pela presença. Aproveita e compartilha aí. Quem ainda não compartilha... Quem ainda não compartilhou, eu compartilhei com todo respeito. Não tá fazendo nada. Aproveita e vê se você apertou aqui o sininho, cara. Que tá aqui embaixo. Sério mesmo, papo reto. Tem sininho. Nossa, eu fiz merda. Porra. Aí sim. Pré pro pré pré, caceta. Daquela hora ali, eu tirei 9,5. Depois, fodeu, cara. Ya tá. Tchau, tchau.